Quem se arrependeu, me segura o seu pedido, menino Que a estrada tá aí e o carro tá salado Anda falando por aí que já não tem mais eu E não gosta mais de mim que você já me esqueceu Os olhos sempre Eu só espero que você não vá se arrepender Pois tem coisas que a gente faz se entender Coração é que... Se me sentiu assim Foi fácil pra você, mas não pra mim Porque ainda te amo Deixa cuidar de mim Só quero que você seja feliz Mas se der errado, não lembrar dos nossos planos Aí, senhor! Você vai me procurar pedindo pra voltar Só que dessa vez eu vou te socorrer Aí vai ser tarde pra se arrepender Então vai ser tarde pra se arrepender Você vai mandar mensagem no meu celular Vou te bloquear, mas não vou responder Aí vai ser tarde pra se arrepender Então vai ser tarde pra se arrepender Só não sei por quanto tempo Mas a minha vez vai ser você É, ça vai, ça vai